E aí galera, estou chegando aqui no Boulevard Olímpico, na Praça Mauá, ao lado do Museu da Manhã. Vou dizer para vocês um pouco do que está rolando hoje na abertura das Paraguiras, feriado de 7 de setembro. Está bem cheio aqui, não fecha o museu, fica na área portuária revitalizada do Rio de Janeiro. E aí o famoso letreiro, não sabe alguém? Tudo muito plano, muita sensível. E aí é aquela réplica dos 14 dias, principalmente que foi usada na abertura dos Jogos Olímpicos. O prédio do Museu da Manhã é um espetáculo de vocês só. A arquitetura de um pessoal. Agora eu vou lá conhecer o museu, depois está mais um rolezinho pelo Boulevard. Tem ideia do entorno. Aí fica o Museu de Astro Rio Mar. Acho que ele está lá, muito bonito, não, mas pelo menos tem um salto. Olha, exemplo, eu vou levar ao lindo. Isso aí, Ricardo. Alessandro e Ricardo. Vou rodar 26 anos. Já rodei mais de 1800. Sério? Estou criticado, hein? De mais de 1800. Vou trabalhar todo dia. São todo dia, pelo menos... E aí E aí E aí